Olha como é equilibrado, cara, que um lendário tridente. Meu Deus, parece uma joia isso aqui. Ele sempre é macerati, que peça linda isso aqui. Aqui o seu farol, ele é full LED. Ele é um SUV italiano que esbanja muita esportividade, muita potência, muita elegância. É um carro que chama muita atenção por onde passa, mesmo com esta cor sóbria. Um carro para autoentusiastas, uma pessoa de bom gosto e com dinheiro no bolso. Porque esse carro aqui é um sonho de consumo de muitos, com certeza. Hoje, macerati levante, gran esporte, nos mínimos detalhes. E vamos iniciar aqui pela frente do nosso modelo, que percebemos que ele chama muita atenção. É um carro de rico, gente. O cheiro desse carro lá dentro, o couro, a qualidade é absurda. E a gente olha para ele e fica até intimidado, porque o carro, de fato, tem cara de mau. Carro de performance, carro de poucos amigos. Olha o tamanho dessa grade. E com a câmera aproximada, vamos ver características do modelo. Olha essa grade como é grande, ventilada, as aletas enormes aqui. Facilmente a gente consegue observar a grade interna dinâmica, que aqui ela está fechada, para dar aquecimento rápido para o motor. Eu até deixei o modelo ligado para vocês. Olha só o ronco, a lenta, é um motor muito equilibrado, que eu já vou mostrar para vocês. E o carro encontra-se ligado aqui. Então a grade dinâmica, aletas na vertical, câmera frontal do sistema de 360 graus. E aqui o lendário tridente da macerati, a marca italiana, que é incrível. Abaixo, no segundo nível aqui de arrefecimento, um spoiler bem avançado, grande aqui. Percebam, grandes captações de ar de arrefecimento, muito provável de intercooler, né? De câmbio, de óleo, de motor, tem arrefecimento dos dois lados. Aqui o seu farol, ele é full LED, é claro, com assinatura em LED aqui, como uma sobrancelha. Aqui, canhão de projeção de longo alcance, nós temos três pingos aqui de LED, de visual, que a assinatura compõe ele. E também canhões aqui individuais, de luz de posição e luz alta. Abaixo, farol auxiliar, também com canhão de projeção em LED, pessoal. Olha isso. Que incrível. E aqui, nós temos aquele sistema de cortina de ar. Então, o ar entra por aqui e sai por aqui, pessoal, criando uma cortina de vento. Para que a turbulência de vento externo não entre na roda, prejudicando o coeficiente aerodinâmico e dando ruído. Então, o ar entrando aqui e saindo aqui, forma uma barreira invisível para o ar errado não entrar aqui. Incrível isso. Coisa de tecnologia mesmo. Olha aí, sensor de estacionamento dianteiro. Aqui, a sua logo também no capô. Que, poxa, parece uma joia este carro. Olha isso. E vamos aproveitar e ver aqui a alma desse monstro. Porque no canal Autoignição, é tudo nos mínimos detalhes. Não podemos deixar passar nada, né? E eu vou mostrar para vocês o coração. O que move este monstro aqui. Olha aí, chega aí, João. O João, cara, isso aqui é irmão, cara. Não é irmão de sangue, mas é irmão de parceria. Canal Carro e Análise. Se inscrevam. É, se inscrevam no canal dele. Isso aqui merece quantos likes, pessoal? Por favor, pelo like no soquinho. Muitos likes, muitos. Vamos dizer aí, 5 mil likes, tá bom? É vocês? É isso aí. O João, eu trouxe ele para fazer um trabalho comigo aqui no Paraguai. Para a gente trazer esses conteúdos exclusivos para vocês. E aqui no cofre, pessoal, nós temos um motor V6 de 3 litros a gasolina. Com 350 cavalos a 5.750 RPM. E 51 kgfm a 4.750 RPM. E atrelado a esse motor, nós temos um câmbio automático de 8 velocidades. E é incrível de ver o funcionamento deste motor. Até fiz questão de deixar ligado ele, para a gente ver o seu funcionamento. Olha como é equilibrado, cara. Você não percebe vibração. Vou deixar a câmera aqui, ó, encostada. Você não percebe vibração. E é um motor biturbo, pessoal. E o peso aqui, do nosso elefante Grand Sport, é de 2.205 kg. É um SUV bem pesado. Mas mesmo assim, o fator de peso-potência, fica na casa de 6,3 kg para cada cavalo. Prometendo um 0 a 100 em 6 segundos. Com velocidade máxima de 251 km por hora. Aqui na lateral, são 5 metros de comprimento. Com 3 metros de entre-eixos. Realmente é um entre-eixos bem alongado, que dá boas formas para o carro. E percebam as linhas do carro. Flui. Parece que o carro foi feito em um túnel de vento. De fato, deve ter sido feito sim. Realmente são linhas bem aerodinâmicas. E as rodas são enormes. São rodas, pessoal. Olha isso. Parece ser duas rodas. Uma dentro da outra. Um grafismo muito legal. A face polida, com prata aqui interna. E as medidas dela, é aro 21, pessoal. Com pneu 265 barra 40. Um pneu de altíssima performance, de potência 105Y. Olha a banda de rodagem, bem baixinha. Um carro muito esportivo. E não fica, por menos, o poder de frenagem. Olha o tamanho dessa pinça macerati em vermelho. Olha o tamanho do disco ventilado, perfurado. Muito grande mesmo. Temos, é claro, leitura de pressão dos pneus. E aqui, ele está em uma configuração mais rebaixada possível. Então, a suspensão, ela tem elevação eletrônica, que eu vou mostrar para vocês lá dentro. Aqui, vem gravado Grand Sport. Olha as linhas do carro. Aqui, tem simulado três saídas de ar. Parece coisa herdada da aviação, isso aqui, olhando. Olha as linhas. Retrovisor bem completo, com indicação de seta, regulagem interna elétrica, função rebatimento. Ele é aquecido para não embaçar, tem sensor de ponto cego, tem câmera de ré, tem luz de cortesia. Tem tudo isso aqui. Um baita de um retrovisor. Maçanetas no cromado, com acesso facilitado. Área em vidraçada, com acabamento cromado ao redor. Coluna B, em preto brilhante, assim como uma coluna aqui, oculta, interna também, do vidro. Olha isso. Aqui, nós temos a sua lendária logo também, que não fica por menos. O pessoal tem egocentrismo aí, sempre dando destaque para a marca, que é uma marca italiana, pessoal. Que tem que dar destaque mesmo. Rack de teto slim, em preto piano, com antena Shark, pessoal. Olha isso. Vamos aqui para a traseira, para ver as formas deste SUV. Olha só, que esportivo que é. Assinatura noturna, tudo em LED, como vocês podem ver nas imagens, como fica bonito. Aceso, realmente, ele passando por você, você vai perceber que é um carro esportivo. Aqui do lado direito, vem o seu nome, Levante, que é o modelo da Maserati. Maserati aqui é o centro, uma régua cromada, alojando a câmera de ré. E aqui a sigla, Q4, porque ele tem tração 4x4, independente, é AWD. Agora, essa lanterna acompanhando aqui as linhas, cara, olha isso, um corpo duplo, realmente bacana, olha isso. Aqui abaixo, nós temos 4 ponteiras de escape, não é fake não, pessoal, olha aí. E o legal, que é essa aqui que dá a exaustão principal. E aqui, olha lá dentro, tem um difusor, aonde ele abre, quando você coloca no modo esporte. Vamos ver do outro lado se é também? Também, olha, aqui é com o difusor, e aqui é que fica aberta direto. Aí, quando você coloca no modo esporte, ele abre essas outras duas bocas aí, e fica com o ronco encorpado. Aqui nós temos um ângulo de saída, em preto brilhante, sensor de acessoramento traseiro, lanterna cega, né? Olha, limpador, para-brisa, desembaçador, é claro, terceira luz em LED. E olha esse aerofólico curioso. Ele vem aqui, e o vento entra aqui, ó, é vazado. É, algo de engenharia aí. E aqui aquela letra, que tira a turbulência da água suja aqui no vitraseiro. Olha isso, pessoal. Incrível. E já vamos aproveitar e ver o espaço aqui do porta-malas. Elétrico, é claro, né, pessoal? E aqui, nós temos 580 litros de porta-malas. Realmente, um baita espaço, bem profundo. Tudo aqui forrado, luz em LED de cortesia dos dois lados. O banco bipartido no sistema 6040, com acesso aqui pelo encosto. O apoio-abraço central com acesso, né? Aqui, ganchos para fixação de carga. Aqui, ó, cintas para prender alguma coisa. Tomada auxiliar de força. Aqui, para você travar o carro, fechar o tampão traseiro. Aqui, um tampão rígido, ok? Para ocultar a carga. E é um tecido, aquele... Parece alcântara isso aqui. Tudo forrado. Mais duas luzes aqui. O pega para baixar, no caso. Vamos ver aqui o que tem dentro da mala. Aqui, nós já temos alguns compartimentos. Vamos ver essa caixinha aqui. O que é isso, gente? Meu Deus, o que é isso, cara? Vamos ver o que é isso que eu nem sei, cara. Meu Deus, cara. Parece uma joia isso aqui. Deve ser para guardar a chave. Deixa eu segurar aqui. O que, cara? O que? Rapaz, uma miniatura do carro. Deve ser prata isso aqui, cara. O botãozinho, chave. Ah, é, meus amigos. Vocês estão conhecendo algo superior aqui, gente. Olha isso. É, cara. É alto nível isso aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos ver aqui embaixo. Ah, aqui nós temos o estepe, ó. E também a bateria do carro, que fica aqui atrás, fazendo distribuição de peso. Temos o kit de reparo aqui, para encher o pneu. O pneu é do tipo de roda fininha, ó. E a largura é grande, ó. Mas vai te dar segurança de rodagem diminuída, né? Por conta da diferença. Olha isso, cara. O que que é isso, pessoal? É. Vamos fechar aqui? Distanciando. Ele fecha automaticamente. Essa é a chave da nossa macerate. É do tipo presencial. E é uma joia, cara. E ela é de metal, uma chave bem pesada. E nós temos abertura, travamento, abertura porta-malas e partida remota. Então, para dar partida no carro, chave em qualquer lugar dentro do carro. Pé no freio. Botão Start Stop, que fica do lado esquerdo. Muito parecido com a linha Porsche. Então, vamos lá. Um toque. Macerate, levante, grã esporte, em ignição. Que incrível, pessoal. Que incrível. Deixa eu colocar o cinto. Porque o carro me critica. Tá? Então, vamos lá. O painel de instrumentos, bem clássico, de um esportivo mesmo. Aqui do lado esquerdo, velocidade. Curioso, né? Do lado esquerdo. Que normalmente é do lado direito. E do lado direito, o RPM. Com a headline A6500, pessoal. Deixa eu abrir a porta e dar uma acelerada aqui. Muito suave. Eu vou colocar no modo esporte. Agora, ele já mudou ali, pessoal. Deixa eu desligar de novo. Olha lá. Vou ligar o modo esporte. Ok? Agora perceba o ronco. É! O negócio muda de figura. Olha aí, pessoal. Que incrível. Então, aqui, nós temos um cluster com informações lúdicas. Que vai estar sempre te anunciando aí. Ok? E para navegar lá, nós utilizamos aqui os comandos no volante. Tá? Então, vamos lá. Dando um toque, eu tenho alerta de velocidade. Eu tenho freinagem de estacionamento eletrônico. Airbag interior. Conforto. Alerta velocidade. Voltando aí. Tá? Voltando aqui. Eu tenho direção assistida. Eu tenho start stop, informações. Eu tenho aqui índice de consumo. Eu tenho aqui informações do carro, de revisão. Tá? Tá tudo normal. Velocidade digital centro. Voltando. Vamos deixar aqui na velocidade. E eu utilizei apenas esse único botão aqui e saí aqui. Então, esses dois. Temos realizar chamada, né? Comando de voz. Assistente descida. Limitador de velocidade. Piloto automático. Ele tem aqui. Nós temos atrás do volante. Comandos aqui de mídia. Também atrás do volante. Dos dois lados aqui, pessoal. Comando de mídia. Temos os pedal shifts fixos na coluna. Que é incrível. Olha o tamanho. Uma peça gelada de metal mesmo. Assistência. Direção elétrica. Bem esportiva. Percebam. Couro perfurado. Ressalto do polegar. Bacana. A coluna de direção aqui embaixo, pessoal. Elétrica, né? É claro. Regulagem de altura e profundidade. É claro, né, pessoal? Tinha que ser. Olha que incrível. Do lado esquerdo aqui, é uma chave compartilhada. Então, aqui fica chave de seta, relampejo, variável intermitente de limpador de para-brisa. Temos sensor aqui de chuva. Tudo. Sensor crepuscular. Tudo aqui. Em uma única chave. Que do lado direito não temos chave. Apenas o pedal shift. Incrível. Bacana. Aqui. A porta. Acabamento. Tudo macio. Até dispensa muitos comentários, cara. Um carro absurdo, né? Tudo macio. Couro. Memória, né? Do perfil. Aqui. Tudo elétrico. Olha o detalhezinho. Metalizado na ponta dos botões. Rebatimento do introvisor. Regulagem. Olha, pega. Som, meus amigos. Harman. Cardon. Tá bom pra vocês? Aqui, olha. Cara. Eu acho que até falar menos é mais aqui, né? Quanto menos falar, mais vocês vão entender. Tudo elétrico. Lombar. Tem as pedaleiras. São iluminadas. E ó, tem uma proteção aqui em metal. Pra você deslizar o pé aqui, cara. Apoia. Descanso do pé. Aqui. Chave do farol com função automática, né? E eu utilizei aqui pra dar partido. Percebam. A porta. Ela não tem a estrutura. É como se fosse um cupê isso aqui. Tá vendo que o vidro faz vedação direto na estrutura do carro. Então não temos a moldura aqui ao redor da porta. Coisa de carro esportivo isso aí. Aqui. Tudo aveludado. Parece um Alcântara, mas é um veludo. Saída de ar-condicionado. São dez pontos de alto-falante. É um som absurdo que vamos testar. Tudo macio. Revestido em couro, tá, pessoal? Reloginho lendário da marca. Uma marca italiana preza por essas origens. E está aqui. Tudo aqui é revestido. Olha, acabamento absurdo. Desce do tipo suavemente. Tudo aqui é veludo, iluminado. Absurdo isso aqui. É claro. Né? Poxa, que incrível, cara. Multimídia. Vamos lá? Olha que bacana. Acreditem. O ar-condicionado é quatro zonas. Deixa eu fechar a porta. Quatro zonas. Absurdo isso aqui. A tela é touch. Temos navegação nativo nele. Aqui, refrigeração nos bancos. Auto start-stop. Você habilita ali. Olha que incrível, cara. Poxa, voltando em home. Um toquezinho absurdo. Pareamento com smartphones, é claro. Vamos pegar um som. Estou curioso. Eu gosto de testar som. Vamos pegar aqui uma FM. Vamos ver uma rádio aleatória aqui. E o volume é circular aqui, cara. Vamos lá. Cara! Os vendedores aqui, tudo esticaram o pescoço. Vocês entenderam? Incrível isso aqui. Fiquei sem reação para falar desse som. Absurdo. Ai, ai. Smartphones, carro, informações, auto start-stop, câmera panorâmica. Olha aí. Olha isso, cara. Olha o meu cenário. Minha mochila ali. Tudo aqui. Lá atrás. Ó, visão ampliada. Da frente. De trás. Com o beardy eye aqui. Cara, absurdo, né? Muito legal isso. Poxa, que show, cara. Voltando. E aqui, app's. Vamos lá. Ó, a parte é para você acionar aqui os celulares. E está vazia. Categorias. Categoria conforto, ar-condicionado. Que eu falei para vocês. Que é de quatro zonas isso aqui. Aqui está os comandos. Tudo físico. Ó, ar-condicionado. Aqui para o carona. Para o motorista. Tá? Tudo digital, cara. Incrível. Aqui o fluxo. Que legal. E aquele barulhinho de botão de carro caro. Que de fato é. Vou revelar o valor desse carro no final. Olha que isso, cara. Muito legal. Aqui, um acabamento em preto brilhante. Dentro, tudo aveludado. Tomado USB tradicional. Leitor de cartão. P2. Fechou. Beleza. Câmbio de oito velocidades. Automático. Não tem ligação física com o câmbio. É por tudo digital isso aqui. Pd Park. Olha a manopla revestido em couro. Maserati. Que peça linda isso aqui. Muito linda essa peça. Que legal. Aqui, o botão de gente grande. Para desligar o controle de tração e estabilidade. Off-road. Vamos ver lá. Ele já, ó. Modo off-road. Deixa eu mostrar para vocês. Modo off-road. Pessoal. Vocês não estão percebendo, mas ele está subindo a suspensão. Ele elevou a suspensão só quando eu habilitei aqui, de cara. Ice. Que é modo neve. Olha lá. Modo neve. Modo esporte. Voltando para modo normal. E aqui, ó. Você tem nível da suspensão. Olha lá. Aqui ele aparece. Suspensão esporte. Ele já baixa o carro para mim aqui. Ok? Bem aqui. Freidemon eletrônico. Aqui você eleva e abaixa a suspensão como queira. Tá? Chave triângulo, né? De alerta. Navegação, né? O browse da tela. E mutar o som. E aqui eu utilizei o volume. E aqui é o tuner. Para alternar as rádios se você quiser. Que peça linda. Aqui. Mais. Ó. Dois porta-copos. Com. Com. Acentimento de cigarro, né, cara? Ó. Como é importado aqui, vem no Brasil, a gente não tem isso. Vem aqui. Olha que lindo. E ele divide em dois ambientes. Fica bem legal. Aqui o apoio-abraço bem largo para você e para o carona. Revestido, maciozinho, com toque. Ele abre, ó. Tudo aveludado, com luzinha. Que que é isso? E é isso mesmo, cara. Ele é raso. Bem rasinho mesmo. Tá? Ok. Os bancos falam por si só. Com certeza. Não preciso falar nada, cara. Não preciso falar nada. Vamos só mostrar. Tudo aqui no preto. Alça de segurança, tudo no preto. Teto panorâmico. Olha isso. Que incrível. E ele é de abertura. Modo exaustão. E também. Modo aberto, total. Com a esteirinha. Para não entrar bichinhos aqui. Aqui. Para sol, com espelho oculto. Com iluminação automática, é claro. Fafão central, todo no preto, cara. E aqui nós temos botões de memória. Esses botões, pessoal. Estava então desenhando uma casinha aqui? Ou seja, você pode habilitar para abrir o portão eletrônico da tua casa, da empresa, por aqui. Tá? Bem legal isso. Aqui a abertura do teto. E aqui a abertura da esteira. Ok? E aqui a abertura do porta-malas. Para sol, com espelho oculto, iluminação automática, porta-documentos. Retrovisor central do tipo eletrocrômico. É, meus amigos. E aí? Comente aqui embaixo. Quero saber o que você está achando dessa macerate levante, grande esporte. Olha o teto. É, você fica bonito na foto, com certeza. Vamos ali atrás agora um pouquinho? Vamos. Eu convido vocês a ir ali atrás comigo, por favor. Eu vou deixar a porta aberta para a gente ter uma comparação. Vamos lá? Porta do motorista e do carona. Tudo macio, tudo revestido em couro, tudo, tudo. Travamento de porta, vidro, tudo, som, Harman Kardon, tudo. Tudo que você tem aqui, tem ali na frente. Então, não é suprimido aqui. Mais uma vez, ressaltando, não temos estrutura ao redor da porta. Bem, porta de cupê isso aqui. Soleirinha macerate. Fixação de cadeirinha por Isofix. Sim, três pontos para todo mundo. Apoio de cabeça para todos. Aqui, para a diretoria, usar o porta champanhe aí, né? Aqui, meus amigos. Deixa eu abrir a outra porta para entrar mais luz para nós. Aqui, um palmo. São três metros de entre-eixos. Muito bom. Esteirinha para acomodar alguma revista. Saída de ar-condicionado. E mais duas zonas, tá? Mais duas zonas. Mais duas zonas aqui de ar-condicionado. O carro tem quatro zonas de ar-condicionado. Tudo com botão. Incrível. E aqui, duas USB. Uma auxiliar. É, meus irmãos. Olha aí. Túnel central discreto. Quatro dedos. Tranquilo. Ninguém vai se importar com isso. Luz de LED. A alça de segurança. Vamos ver o espaço para a cabeça? Quase um palmo bem aberto. Quatro. Oito dedos. Então, um adulto de 1,85m vai de boa. Chegamos ao final com o vídeo de primeiras impressões. Aqui com a nossa Maserati Levante. Grand Sport. E realmente, o SUV é incrível. A tecnologia, o grau de requinte está muito, muito acima da média. É um carro que me surpreendeu. Me tirou o raciocínio quando eu fui lá para dentro. Realmente incrível. E aqui no Paraguai, ele é comercializado a 145 mil dólares. Algo numa conversão direta, agora que o dólar baixou. Em torno de 710 mil reais, você coloca esse SUV italiano V6 Biturbo na sua garagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse material diferente, internacional para vocês. E até o próximo vídeo aqui no canal. Autoignição. Valeu! Tchau, tchau. 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 O que é isso?